Hey, bro! The 4 haters! Eu sou o Joãozinho e tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Gente, o vídeo de hoje... Calma, vou falar até baixo aqui, né? Deixa eu pegar a câmera. Primeiro eu já quero mostrar a bagunça que tá o meu quarto, né? Porque meu quarto não tá uma bagunça normal. Ah, tá bagunçado? Ok. Não, tá bagunçado, bagunçado demais. Dá uma ligada nisso. Você olha essa região aqui, ó. Bagunça, 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 bagunça. Mais bagunça, tênis, mala de viagem que eu fui viajar. Aí a cama tá toda assim ali, cheia de copo. E o pior é que eu vou ter que limpar tudo depois, né, mano? Trocar de boné que eu não tô gostando muito desse boné aqui, não. Duas horas depois... O legal é que eu falo que vou trocar de boné e apareço com uma blusa e com um boné diferente, né? Sou meio doido mesmo. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vou fazer uma surpresa pra Maria. Eu vou pegar alguma pessoa que ela é muito fã. Eu vou tentar ligar pelo FaceTime pra essa pessoa que nem eu já fiz um vídeo aqui no canal. Ou tentar que a pessoa mande um beijo pra ela, mande alguma coisa pra ela. Então vamos lá zoar a Maria, vamos ver quem que ela vai querer. Na minha opinião, eu acho que ela pode querer de quem? Da Viih Tube, né? Porque ela gosta muito da Viih Tube. Ela gosta muito do Lucas Angel também. Não sei, vamos lá ver com a senhora Maria Aynison Brown. Maria! Maria! Maria, 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 Maria... Você tomou um susto? Não ligo. Quem que é você? Não interessa. Você quer carinho? Gente, olha aí, eu vou fazer carinho nela. Eu vou parar de fazer carinho, ela vai pedir. Olha, olha. Olha, ela tá pedindo. Que coisa mais fofa! Meu Deus do céu, como eu te amo, coisa linda. Coisa mais fedida! Parece que já faz cinco dias que não toma banho. Faz quanto tem, Maria? Fala a verdade pra gente. Aí vai agora aqui, ó. Intimidade, eu, vocês e o público. O público sabe de tudo da gente. O que que você tá rindo aí, doida? O que que é isso? Do nada, Maria, começa a dar risada. O que que é isso com seu dedo? Uma aliança da Bulgari. Nossa, parece uma ferramenta. Minha aliança, Maria. Olha aqui, ó. Bulgari. Bulgari, Maria. Bulgari, Maria. Vou até botar no meu dedão do pé essa aliança. Bulgari, Maria. Vê se eu tô com um chulé. Maria, deixa eu falar uma coisa pra você. Um negócio muito importante, muito legal, muito... Ai, meu Deus, essa aliança tá machucando. Ai, meu pé. Maria, é o seguinte. Vai ser uma surpresa pra você, mas essa é uma coisa básica. Não vai ser uma super surpresa. Vai ser um negócio tranquilo. Escolhe um youtuber, algum famoso, alguma pessoa que você gosta muito pra te mandar um vídeo, te mandar um beijo, te ligar pelo FaceTime, dependendo de quão amigo da pessoa eu for. Pode ser qualquer uma? Qualquer uma. Qualquer uma, ó. Qualquer uma, vai, não. Calma. Qualquer uma, qualquer uma não. Calma, não sei, tô nervoso. Larissa... Ai, Larissa... Gente, eu não sou amigo da Larissa Manoela. Falou qualquer uma. Calma, mas se você fala Neymar, Cristiano Ronaldo, o Justin Bieber, eu também não ia conseguir. Eu consigo da YouTube, eu consigo de todo mundo, do YouTube. Do YouTube eu consigo de todo mundo, eu acho. Acho que do Felipe Neto, não. Não, 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 não. Se quer da Larissa Manoela, então bate aqui que eu vou fazer esse corre hoje pra você. Demorou? Se eu conseguir, você faz alguma coisa pra mim, então. Você faz um desafio no final. Fechou? Então faz o Death for Haters pra... Concretizar, bro. Death for Chulé na cara, Maria. Death for Chulé. Neuza, Death for Haters, bro. É Debe. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Fui fazer um vídeo com a Maria. Fui não, né? Estou fazendo nesse exato momento aqui. Eu, você, você, eu, nós, nós... O que é que você não escova os dentes? Nossa Senhora, mano. Parece que eu cheirei cocô de pão agora. E é o seguinte. Eu falei, Maria, escolhe uma pessoa do YouTube. Escolhe algum famoso que eu conheço. Famosos. Porque, né? Mundo Celebrity. Qualquer um. Aí, beleza. Uma pessoa que você acha que a Maria gosta, que ela pediria pra ganhar um beijo. Fala. Eu acho, sinceramente, da Viih Tube. Viih Tube? É. Tá vendo? Se ela pediria da Viih Tube, ia ser fácil. Não é? Ela pediu a Larissa Manoela. Não conheço a Larissa Manoela. Já vi a Larissa Manoela? Já vi nas festas, assim. É. Nos lugares. Mas e aí? E agora? O que eu faço na tua vida? Não, tem que ser a Viih Tube. Mas ela não quer. Não, faça. Não quer. Faça. Então deixa aqui, eu dou. Isso aqui, ó. Já sei. A Maria falou que queria um beijo de alguém famoso, é? Oi, Maria. Um beijo. Aí a Maria falou que queria um beijo da Larissa Manoela. Eu não arrumei um beijo da Larissa Manoela. Mas eu arrumei um beijo da minha mãe pra ela. Será que ela vai ficar feliz? Ó. Ela vai chorar. Oi, Maria. Um beijo. Maria, consegui um beijo da Larissa Manoela. Da Neuza Manoela. Maria, você queria um beijo da Larissa Manoela. Eu arrumei um da Neuza Manoela. Dá play aí, ó. Ó. Oi, Maria. Um beijo. Mãe, o seu laranja, você tá gravando? Não, tira isso aí na minha frente. Gostou? Mãe, a Maria falou que não gostou da sua surpresa. Não gostou. Ingrata. Não tem janta hoje. Maria vai ficar sem comer. Gente, é o seguinte. Eu já vi a Larissa Manoela assim, mas não sou amigo dela, entendeu? Eu não tenho contato dela, não tenho nem intimidade pra chegar no direct da Larissa Manoela e falar Oi, manda um vídeo pra minha irmã. Se ela tivesse pedido, sei lá, de um vlog, Lucas Angel, YouTube, sei lá, mano. Mas, Cristian Figueiredo. Agora, a Larissa Manoela é a que eu não conheço mesmo, né? Mas a gente vai fazer uns corres aqui agora, bro. Meu Deus do céu, vai! Então, vamos fazer uns corres agora. Já estou com o meu celular em mão. My cell phone, bro. Quebra isso aqui. Meu Jesus, que quebra. Gente, passou um tempo já, eu fiz uns corres aqui, tudo numa boa, bro. E eu não consegui número da Larissa Manoela, não sei pra quem, não sei o que fazer. Só que eu prometi pra Maria que eu ia conseguir, né? Então vai ser o seguinte. Eu dei uma entrada no YouTube e vi que tem uns vídeos da Larissa Manoela mandando beijo. Eu vou mostrar uns pra vocês e a gente vai escolher um e vai meio que trollar a Maria agora, entendeu? Que maldade, cara! Quando eu falei qualquer pessoa, essa era a minha hipótese. Eu achei que ela ia pedir, sei lá, qualquer pessoa. Vou pedir da Anitta, vou pedir do Neymar, vou pedir de alguém bem difícil. E aí eu ia fazer isso, entendeu? Mas como ela pediu da Larissa Manoela que é alguém que quase consigo, mas eu vou fazer a trollagem mesmo assim. Porque a gente é da trollagem, né, bro? A gente é dos Deb for Haters. A Maria me trola, eu vou e trola a Maria só de raiva. Eu já tô aqui no YouTube e eu escrevi Larissa Manoela. Aí aparece Larissa Manoela na cidade, Larissa no banheiro, no Silvio Santos, música João Guilherme. Agora eu vou colocar Larissa Manoela mandando beijo. Mano, apareceu vários vídeos da Larissa Manoela mandando beijo aqui, certo? Agora a gente vai precisar ver um e vai precisar escolher um pra Maria não desconfiar e achar que é verdade. O pior é que todos os vídeos que estão aqui, ó, dois anos atrás, dois anos, dois anos, três anos, quatro anos atrás, é muito tempo, bro. Ei, beijo pra vocês, tudo de bom, viu? Tá, esse aqui não vai ter como, né? Porque na hora que minha irmãzinha assiste, ela vai falar, ô, quem quer rir, doido? Né? E ela já vai se ligar. E outra que a Larissa Manoela tava loira aqui também. Então esse vídeo foi eliminado, bro. O segundo vídeo lá não tá loira e tem nove segundos, vamos ver. Oi, Tainá e Yasmin, eu tô aqui pra mandar um super beijo pra... Como que eu vou mandar um vídeo da Larissa Manoela pra minha irmã? Ela falando, oi, Tainá e oi, Yasmin. Eu vou falar, ai, Maria. Ela falou, oi, Tainá, oi, Yasmin. Mas na verdade ela queria falar Maria, foi só um erro de pronúncia, assim mesmo. Minha irmã não é tão tonta a esse ponto, bro. Ó, Larissa Manoela mandando beijo pra Enri. Não vai dar, né? Impossível. Esse aqui eu tinha assistido. A coisa é que a Larissa tá com cara muito de novinha, porque esse vídeo é de 2016, de janeiro. Então já faz três anos esse vídeo, mas vamos assistir aqui. Oi, eu tô aqui pra mandar um super beijo pra você. Obrigada pelo carinho e dizer que eu amei falar com você. Você é uma querida. Que Deus te deseja muito. Que você seja muito feliz. Calma. Apareceu o pai e a mãe dela depois, né? Do nada, mas tá bom. Esse vídeo tá bom, porque ele tá com uma qualidade meio ruim. Então não dá pra ver direito que ela tá com cara muito de novinha, só se a Maria prestar muito atenção. Só que no começo do vídeo, ela fala, foi um prazer falar com você. Só que a Maria não falou com ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou burlar o número da Maria. Da Maria? Que Maria? Tu fala Maria, Manoela? Ah, para de ser burro! Ah! Não sei porque eu gritei também, mas eu gritei. Eu vou pegar um número falso da Larissa Manoela e vou mandar um áudio como se fosse a Maria. Fala, Maria, manda um áudio pra Larissa Manoela. Aí fala, não consegue conhecer ela e tudo mais. A Maria vai mandar esse áudio e depois eu vou mandar esse vídeo diretamente pra Maria. Porque é aí que vai ter a coisa. A Larissa vai falar, ah, foi um prazer falar com você. Só que aí ela vai ter falado, bro. Pensei em tudo. Sou chato, bro! Uau! Vamos assistir só o último vídeo aqui, só pra ter certeza. Um beijo pra você e agradeço pelo carinho. Tudo de bom e continue me acompanhando. Um beijão. Esse aqui tá tranquilo também, hein? Ó, vou te falar que esse aqui eu achei bem bom mesmo. Seis segundos curta e grossa. Obrigado por me acompanhar. Tchau, bom papo. Então a gente tá em dúvida entre esses dois vídeos. Bro! Retardado! Mariense! Deixa eu te falar uma coisa. Pra quem subestima de mim, a Larissa Manoela vai sim te mandar o vídeo, tá? Eu tô falando! Você não acredita no seu irmão! Maria! Como você não acredita no seu irmão? Bati até o boné na sua cara pra você parar de ser besta. Você pediu da Larissa Manoela e você tá achando... Tem ela no WhatsApp? Não tenho. Então. Não tinha. Agora eu tenho. Eu e Larissa somos best friends forever, bro. Você não tá acredita em mim? Não. Eu tô mentindo. Pra você que tá me subestimando, você vai ver. Os humilhados serão exaltados. Toda gente vai na fila. Vou voltar! Você vai ver. Espera um pouquinho. Mais uns 20 minutinhos e eu volto. Com o vídeo da Larissa Manoela. Realmente eu vou voltar pro vídeo da Larissa Manoela, né? Mas é um vídeo fake. Mas eu não menti, né? Eu falei que ia voltar pro vídeo da Larissa Manoela e eu vou. O vídeo é fake. O vídeo é fake. Mas, né? É a vida. Maria! Vem logo! Vem correndo, bro! Gente, o vídeo que eu vou mostrar vai ser aquele vídeo de 6 segundos. O último que eu mostrei pra vocês. Então é isso. Eu falei pra Maria que eu ia conseguir o vídeo. Eu consegui. Ela não tava acredit... Olha ela aí, ó. Não tava acreditando. Deu tudo certo. Vem, Mariense. Senta, Mariense. Você acha que eu consegui o vídeo? Você acha que não? Como assim? Mariense, você precisa confiar mais em mim, bro. Ó, se eu conseguir o vídeo, você vai fazer alguma coisa pra mim? Tipo, algum desafio, alguma coisa? Vai mesmo. Vai arrumar meu quarto. Tá me tirando? Você tá falando que eu não consegui? Se você acha tanto que eu não consegui, você arruma meu quarto. Tá. Tá? Tem que arrumar meus tênis, arrumar ali, tirar esses copos, tudo. Eu vou ficar lá embaixo e você arruma tudo, fechou? Tá. Então bate. Deve para o Reiters pra fidelizar. Fidelizamos. Quem que é essa pessoa aqui? Eu tô passada, chocada. Quem que é? Quem, Mariense? Mariense, é my new, Elison, bro. Vou até deixar a tela gravando aqui, ó. Que o editor vai até colocar o vídeo aqui, ó. Vai pegar a sua reação. Ela vai até sair, ó. Ó. Quem que é essa pessoa? O pessoal tá vendo que tá aqui. Tá em vídeo, ó. Tá vendo que tem um player pra clicar, não tem? Então, beijo pra você. Ó. Carinho, tudo de bom. E continue me acompanhando. Beijão. E aí? Vê de novo? Carinho, tudo de bom. E continue me acompanhando. Ó. É que cortou o vídeo. No final ela ainda fala assim, ó. Beijão. Tchau, Maria. É que cortou, tá vendo? Cabral. Um beijo pra você. Carinho, tudo de bom. E continue me acompanhando. Um beijão. Beijão. Aí tá vendo que corta? Porque ela fala um beijão. Tchau, Maria. Fala até que assiste seus vídeos. Você vê o quê? Eu vou botar pra mim. Vamos lá ver isso aí. Vocês acham que ela acreditou? Que eu não tô achando não. Ela tá mostrando mesmo. Vocês acham? Eu não sei se ela acreditou. É que a Maria não sabe demonstrar muito bem os sentimentos. Você viu? Caralho. Cadê? Aí, ó. Falei que eu ia conseguir. Conseguiu. Põe aí, play. Ó, play. É vídeo, ó. Põe aí. Dá um beijo pra você. Agradeço pelo carinho. Tudo de bom. E continue me acompanhando. Beijão. E aí, Nelsa? Nossa, ficou feliz? Tem. Pode pegar uma coisa. Que alegria. Você viu? Agora posso falar uma coisa pra você, mãe? Também? É, viu? Pra vocês? Ó, vem cá. Todo mundo aqui, ó. Não, peraí, peraí. Dá licença aqui. Dá licença, bro. Mas tem o WhatsApp dela que me manda logo. Lógico que tem, hein, Maria. Eu tenho o WhatsApp dela, mas já o moto. Ó, vem cá. Vem cá. Todo mundo perto aqui pra assistir o vídeo. Vem cá. Ela mandou beijo pra Maria. Não mandou? Foi. Só que, ó. Tanto de vídeo dela mandando um beijo aí, ó. Beijo pra você. Ó, mais um aí, ó. Tem mais beijo, mãe? Tem beijo pra caramba. Se quiser, tem beijo da Lareciana. Não, até pra você, mãe. Tem mais beijo. É tudo de bom. Ó, ó, ó. Tem beijo, ó. Aqui ela tá muito nova, mas tem beijo. Ó, ó. Você ganhou sua irmã? Você teve coragem, João? Um beijão. Ó, Maria. Calma. Mãe, pega ela. Não. Ai, ai, ai. Vitória. Eu não assumo esse B.O. Socorro. Ai, ai, não. Só com o quê, mãe? Ai, Maria. Não, 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 não. Não, não. Além de tudo, eu apanho... Não, não, Maria. Não, 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 não. Não joga, não joga. Ela não jogou, ela é doida. Você não jogou. Você não jogou. Joga, Maria, joga. Ela não vai jogar. Maria, não, não vai jogar. Eu não acredito. Você jogou. O celular também. Não, o celular não, Maria. Pelo amor de Deus, acabei de ganhar o celular. Mano, a Maria jogou meu boné na rua. Não, 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 Maria. Maria, tá na caixa. São dois naiques na caixa. Maria, não, não. Você não vai jogar. Você não vai, você não... Você jogou dois tênis na rua. Você jogou dois tênis na caixa. Maria, você jogou dois tênis na caixa na rua. Maria, óbvio que era novo. Maria, tava na caixa os dois. Meu Deus do céu, bro. Gente, eu vou lá pegar os tênis, tá? Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Fui tentar trolar minha irmã. Acabou que eu me ferrei. Maria, dois tênis na caixa. Oxe, meu boné apareceu aqui. Minha mãe pegou? Gente, minha mãe foi pegar meu boné e eu não vi. Eu coloquei na cabeça, nem percebi. É nóis, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Pelo menos minha mãe foi lá pegar meu boné na hora que eu vim aqui na cozinha. Eu vou explicar pra vocês rapidinho. Eu vim aqui na cozinha, aí depois eu ia descer pra pegar meu boné. Só que aí minha mãe desceu. Aí eu tô aqui, vim beber um refrigerante, tava aqui de boa. Quando eu olho, a Maria passou correndo. Só deu tempo de eu pegar, ligar a câmera pra pelo menos gravar pra vocês. Aí ela vai e joga os dois tênis lá. Deixa o like, se inscreve no canal. Tô triste. Deixa o like, se inscreve no canal e é melhor você buscar o tênis no canal. É verdade, bro. Maria, para de... Ah!